Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal How to Be. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como adicionar categorias do e-commerce na página inicial da sua loja com Elementor grátis. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso site aqui do WordPress, então o painel do WordPress. Em seguida nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção de páginas. Então vamos clicar e aqui em páginas ele vai abrir todas as páginas que você tem criados no seu WordPress. E o que nós vamos ter que procurar aqui é a página com a tag página principal. Então essa é a página inicial do seu site. Então você vai vir na página principal e aqui se você estiver usando o Elementor, ele já vai mostrar de cara, quando você colocar o mouse em cima, um botão escrito Editar com Elementor. Então basta clicar. Será então aberto a aba de edição do Elementor. E aqui o que nós iremos fazer, essa é a página inicial, então eu já construí essa página, é apenas uma página de exemplo. E o que nós precisamos fazer é escolher a parte que desejamos fazer a edição aqui na página principal. Então eu já tenho um campo aqui que eu deixei separado. Você pode escolher qualquer parte da sua página inicial. O que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, na aba acima, Pesquisar, Widgets, estão aqui na barra de pesquisar. E vamos editar a palavra Short. E ao editar Short já vai aparecer o bloco de Shortcode. Então basta a gente clicar e arrastar para onde a gente deseja. Então eu vou colocar aqui e com isso agora ele vai liberar no lado da esquerda a configuração para a gente colar um código de Shortcode. E o que nós iremos fazer agora é acessar o site do host2b.net, o link dessa página está na descrição, onde aqui vai ter o código de exibição de categorias no WordPress. Aqui tem dois códigos, as categorias principais e as categorias específicas. Então o que você vai fazer aqui é escolher o que você desejar. Eu vou colocar primeiro só para mostrar o categorias principais. Você vai copiar o código, dar um ctrl-c para copiar, voltar no WordPress. E aqui no campo de Shortcode vai dar um ctrl-v para colar. E aqui ele vai colocar as categorias principais na página inicial. E aqui no caso as miniaturas vai ser definido de acordo com as miniaturas configuradas lá nas categorias. O que você consegue é mudar o número de categorias que vão ser exibidas. Aqui por exemplo está com o number 4, então o number 4 no caso. E você consegue mudar por exemplo para 3, para 2. E ele vai mostrar apenas o número de categorias que você selecionou. Então aqui eu vou deixar por exemplo 4 e vai aparecer 4 categorias. Outra coisa que temos aqui é colocar categorias específicas. Então eu vou copiar as categorias específicas, vou copiar o código, dar um ctrl-c para copiar, voltar no WordPress, vou selecionar as categorias aqui, o Shortcode e trocar e dar um ctrl-v. Porém aqui você tem que fazer uma configuração adicional. Você pode ver que aqui ele não mudou nada. É porque a gente tem que colocar as IDs das categorias. Aqui mostra ID 7887 e 67 apenas de exemplo, mas a gente tem que trocar pelas categorias que a gente deseja adicionar. O que eu vou fazer é voltar para o painel do WordPress. Então eu estou aqui de volta no painel WordPress, eu deixei aqui a aba aberta, abriu uma nova aba. No painel do WordPress nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral. Vim aqui na opção de produtos, colocar o mouse em cima e vim na opção de categorias. Então eu vou clicar e aqui em categorias ele vai mostrar as categorias disponíveis. E o que eu vou fazer, eu vou vir aqui na categoria feminino e vou clicar no botão editar. Eu vou apertar o ctrl para abrir uma nova aba e eu vou fazer a mesma coisa que a categoria moletom. Vou clicar em editar. Ao editar a categoria nós não vamos mexer em nada aqui. O que nós vamos fazer é olhar a URL da categoria. Então aqui vai mostrar o seu domínio, barra wp-admin barra term.php E depois vai aparecer um código chamado taxonomia igual produto, cat tag e depois id. Aqui vai ter em letra maiúscula id igual em um número. E esse número é id dessa categoria. Então aqui está mostrando meia 1. Então o que eu vou fazer é simplesmente copiar apenas esse número, meia 1. E depois de saber esse número eu posso voltar para o meu wordpress e aqui onde está os ids eu posso alterar. Então eu vou apagar os três que estão aqui e vou colocar então a categoria meia 1. E depois de colocar um meia 1 vai aparecer a minha categoria. Se eu quiser eu posso colocar uma vírgula, dar um espaço e colocar outro código de categoria. Que nem por exemplo eu vou usar o moletom e aqui na categoria do moletom ele mostra o id igual a 18. Então eu vou inserir o número 18. E após inserir o número 18 apareceu a minha categoria aqui. No caso a categoria ele tem apenas um produto e não tem imagem, então ele fica com a imagem padrão. Mas se tiver produto vai ficar que nem esse aqui no feminino. E você pode colocar quantas categorias quiser, recomendando então sempre colocar quatro categorias para ele preencher corretamente todo o espaço. Então eu vou deixar o código padrão das categorias, mas aqui você pode colocar categorias específicas como eu mostrei anteriormente. E após fazer isso basta você salvar para atualizar no seu site. Para salvar vamos no lado esquerdo inferior e clicar no botão atualizar. E se acessarmos o nosso site ele vai aparecer então a aba as categorias que a gente configurou. E ela já vai ser clicável para colocar e acessar essa categoria em questão. Então com isso agora você conseguiu adicionar as categorias corretamente aqui com o Elementor na página inicial do seu WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço aqui por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.